É isso mesmo, infelizmente, uma tragédia, né, imprescindível aí, que acabou acontecendo no Seringal, Iracema, localizado às margens do alto rio Tarauacá, no município de Jordão. Uma situação que, segundo informações de testemunhas e também informações da polícia, daquele local, teria tido início por causa da compra de álcool. Segundo informações, o autor, que foi identificado apenas como o nome de Nena, teria ido comprar ou teria pedido para a vítima, o Edgar, álcool. Não está específico se era bebida alcoólica ou será álcool, mas provavelmente bebida alcoólica. E este Edgar disse que não tinha, não tinha como atender, não tinha álcool. Dali se iniciou uma discussão e o Nena ameaçou o Edgar, dizendo que ia mostrar para ele que ele ia conseguir o produto que queria. Numa outra situação, eles voltaram a se encontrar novamente. E quando o autor, o Nena, que estava contrariado porque o Edgar não quis repassar álcool para ele, ele viu o Edgar passando e acabou desferindo uma facada mortal na vítima. Não dando chance nenhuma de reação, ele deu uma facada abaixo do umbigo da vítima, que sangrou ali mesmo no local até morrer. Mas a tragédia, infelizmente, ela não termina por aí. O filho da vítima, conhecido como Liu, que presenciou o assassinato brutal de seu pai, levado ali pela emoção e pelo ódio de ver o seu pai morto no chão, ele acabou atingindo o autor do assassinato do seu pai, ou seja, o Nena, a pauladas, exatamente. Ele, completamente tomado pelo ódio, vendo o seu pai morto, o jovem acabou dando várias pauladas na cabeça de Nena. E, segundo informações, a cena foi de um verdadeiro terror. Resultado, dois mortos por causa de álcool. Você vê aí as imagens, como é no interior, é no Seringal, eles foram levados até o município de Jordão numa canoa. E tem aí a identificação das duas vítimas. Apenas o primeiro nome, Nena, que é o autor e também vítima. Ele é o autor do assassinato do Edgar, mas acabou virando vítima do Liu, que era filho do Edgar. Filho viu o pai sendo morto ali na sua frente, revoltado, pegou um pau, tacou na cabeça do autor e acabou também matando o autor aí do homicídio do seu pai. Uma situação que nunca se viu ali no município do Jordão e todos estão chocados com essa situação. As imagens são de Cléresto Amorim, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.